Quem ta na ilha ali? Amigo? Atrás da gente? Que? Olha pra trás Zonufak, ta ali Patinho? Tem player lá, tem player Tem player, tem player Eu sou eu, sou eu, sou eu, estou entre mim e seus burros Oh meu deus Tinha vontade Falou, valeu Falou Não desce não, ele pega a sereia mais forte Ele pega a sereia, pega a sereia mais forte, verdade Vira as velas, vira as velas pra direita ai Vira ai, vira ai Vira ai, vira ai Vira ai, vira ai Ilha Wander, Wander, Refugio Ah, será que apareceu, Drizzy? Ah, tu pilota ai, Drizzy Tem que pilotar essa porra Tá, deixa eu ver onde é essa aqui Ta indo pra esquerda Tamo chegando na ilha já, hein Tamo chegando na ilha já, ai se tu falar Qual, qual ilha que é essa? É a, é a formato de pinto ou a formato de... Essa da frente, não, a da frente Não, não, mas o formato Ô Badip, ô Badip Vê pra mim que horas tem aqui, não to entendendo muito bem esse relógio não, mano São... doze pra meio dia Ah, valeu mano Eu acho que essa... é que tem escrito, Patife Tem escrito? Essa aqui, ó Patife Qual? Ah, é a do... Ah tá, é a do textinho Cadê você? É, essa é a do textão Essa aqui Essa é a do textão Tá vendo? Tá vendo? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Fica sem mexer o fio Pera aí, deixa eu botar uma luz aí pra tu Pera aí, deixa eu botar uma luz aí pra tu Pera aí, deixa eu botar uma luz aí pra tu É as caveiras da ilha Não, eu vou deixar... Pode soltar a ancra Eu vou deixar o barquinho aqui por enquanto, não tá? Porque a gente lota o baú do barquinho pra levar as coisas Ih, tem uma sereia aqui, mano Tem player nessa ilha Não, é minha, é minha Eu tô vendo, quem é aquele player ali no barquinho? É vocês? Sou eu, sou eu Pera aí Quem é que vai procurar um tesouro enquanto isso? Eu tô tentando matar a caveira lá Não perca tempo... Procura lá, mano Não perca tempo, a ouro na jogada Na última morada dos arantes... Qual o corte do instrumento? Primeiro? Vai em cima? Não, não, é o do escrito, Rodrigo Sudeste, norte, sul, leste, oeste Leste, sul, leste, oeste Da norte, sul, leste... Sudeste é pra cá, sim Qual que é o botão que puxa a busca, né? Não é esse ele Não é esse ele Será que aqui é a última morada? Deixa eu ver Tem que tocar a música aqui Oh... O pirata ainda tava tirando lá na ilha, mano Uh... Jesus Eu vou lá no barco, ver se... Não Ah, morri, mano Não, não é possível, velho Puta vida O que aconteceu? O que aconteceu? Eu toquei... Eu fui lá, obedeci o negócio Toquei a música Uma caveira apareceu com um barril de pólvora Explodiu e aí também deu um tiro A maldição do barril de pólvora Cuidado, cuidado quando tu chegar no barco Tem uma cobra vermelha e branca aqui Ah, não Ah, mano Eu to tomando um rio de caveira Isso sim Onde que tem barril? Porque... São... Lá na esquerda do barco mesmo Ele fica de frente pro barco na praia e vai... Corre não, fila da puta Corre não, fila da puta Corre bem na beirada da praia Tem barril Quebrou, velho Revoltado o menino tá, rapelão Estou pistolaço Aqui, é o túmulo do amante, ó Tem dois aqui, ó Um homem e uma mulher Não é isso aqui? É o último murado dos amantes Aí, foi, foi Alguém foi Aí, porra Eita, o barco chegou ali, mané Evomina a gente Corre no nosso barco Corre no nosso barco Ah, vai, 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 vai Nossa, eu dei ideia São os mesmos caras, mano Ah, mentira, sério Não, aranja, porra Tá tudo no barquinho, mano Levantou a âncora? Levantei, levantei Levantei, levantei Tenta aí, todinho Vai o mais longe que você conseguir Tem um cara já tentando nadar atrás aqui Eu tô vendo ele, velho Puta Eu não posso nem conseguir chegar no navio, velho Que raiva Ah, é Ghost, mano É Ghost É Ghost É Ghost Ah, mano Vai tomar no cu, velho A gente volta jogar o jogo Sério que os caras estão tentando estragar o bagulho assim, velho Ah, esse moleque avisou que ele ia vir aqui o Bake Elmer aí Caralho, é muito trouxa, velho Cada um pode pegar uma missão de graça lá, é evento Não, mas os caras falaram que vão continuar dando Ghost aqui no chat E qual é a graça, mano? Meu, a minha Não, os caras são bons, mano Os caras vêm pegar a gente desprevenida e são bonzão Ô, Patife, bebe e depois toca a música Por quê? Ele toca mal? É, ele toca tudo torto Peta a escaneca Duas tá bom já Ó, vai começar, ó Se liga na música Ô, eu já tô pedaço Eu tô escrevendo a música Aí, aí, aí Ó a música Eu vou te acompanhar, peraí Os caras passaram duzentas horas desenvolvendo as músicas do jogo Com certeza, né Aparece Aparece Mudou a voz? Mudou, mudou Que legal Que foda, velho Caralho, que foda Olha a babonha, babonha, babonha Ó, é só continuar aí que tá certo, Rodrigo Ó o barco ali do lado, mano Caralho, barco à direita, barco à direita Não É eles? Não sei Quem será que é, né? Ô, dúbido É ou não é? São É só me atacar as luzinhas roxas Será que as luzinhas roxas? Peraí que eu vou mutar Vou xingar muito no Twitter É eles, é É eles mesmo, olha Eu tô atacando, é eles É que essa porra, filha da puta Ah, vou brincar de... Os caras vieram até ele É quem tava de spawn, mano Os caras vieram de spawn Não faz sentido nem hoje, não tem baú Não tem nada pra eles roubarem É só pra apagar de jota Eu preciso de alguém arrumando as velas pra mim Tá, eu vou arrumar Mas eu não queria isso aqui, velho Eu queria pegar baús, vendar em mim Claro, eu também, mano Não queria ficar gritando Ó, vamos trocar de server Vamos, vamos, vamos Na The Devil's Thirst Um alerta ao intruso A quem se arriscar A um tesouro incluso Devil Thirst, hein Ih, tá brilhando esse mapa aqui, hein, mano Eita, o mapinha pegando fogo aqui, velho Pegando fogo, tá pegando fogo, bicho Então, Fax, passou pela esquerda da ilha e continua reto Ó E as velas Ah, e olha que já tá ali, ó Esse não é Vamos ver Os mapinhas de cerveja Mentira Nem que puder, né Carrega os canhão aí Carrega os canhão aí Que agora eu quero comer o poder Não, não, não Aquilo ali é navio fantasma É NPC É Então recarrega os canhão aí mesmo Agora que eu quero Agora que eu quero Agora eu tenho mais perdendo Agora eu vou embora Quer ir pra cima? Espera aí Vai pra cima, vai pra cima Vamos pegar eles, ó Eu vou ter que dar volta na ilha aqui Pra pegar os caras Hum, tu vai bater na praia da ilha É, eu tô vendo Tô voltando Mas ele aqui vale a pena mesmo? E lá não é melhor a gente ir pra... Dá baú, dá baú Dá porra Ah, sério, nofax Alguém tira o nofax Alguém tira o nofax Não pariu, quem deixou o nofax Ele quer subir na ilha, velho Tá que pariu Virou peneira negra agora, vai Caralho, mas nem começamos Já virou peneira negra O nofax acabou com toda a repudência Que a gente construiu, mano Acho que era bom no jogo Cada navio já era? Sei lá, já perdi de vista já Você decidiu bater a porra do navio E esse bagulho sem bater Assustou os caras, né mano? O cachorro que tá tendo um terremoto Os caras falaram Ih, a gente pensou que a gente É o navio fantasma Tá vindo um navio aí Que não tem medo nem de atracar Aí eles ficam em choque, pô Vai pro SE mesmo, vambora Hum, ainda no vulcão? É Acho que é aquela ali, ó Puta, isso é uma merda Os caras falaram que dá Dá loot pra cacete aqui no meu chat, mano É, então deve dar mesmo Ele deve ser foda pra caralho Então, mas eu acho Eu acho que é só quando tem missão lá Pegaram missão, tá lá? Tem missão, tem missão Tem missão, tem missão Aqui ó, tá É verdade Nossa É difícil pra porra Porque ele fica jogando Um brinde pra ti Ok Os malucos mais bobos do game Arroi Não vai ficar bêbado não Não vai ficar bêbado não Nofaxo, para Nofaxo A gente tá em alto mar Não fica bêbado É só você jogar na água, mano O barco tá balançando muito, mano Caralho, Nofaxo Parece o piano do Zodin, mano Que cuzão Olha isso aqui, Patife, Patife Você tá levantando? Você tá levantando? Não, me ajuda Me ajuda, me ajuda Mas quando eu falar para, tu para Tá Ó, calma Tá quase chegando Ah, pode levantar Pode parar, pode parar Ó Solta Agora pula em cima desse negócio Fica aí em cima No ponto secreto para beber Da pedra da floração ao nordeste Aos sinais de atenção Quebre o silêncio com uma canção Mano, tá tudo junto Caralho, Patife Tá acontecendo aqui Aqui, é que eu conto em beber Eita, mano Achei uma estátua na água aqui, mano Toca a música Tem que tocar a música Tem que tocar a música Eita, mano Meu Deus, sério Que loucura é essa? Peguei uma joia aqui, mano Eu vou morrer, velho Puta, a ilha vai me matar, mano Eu vou morrer para a ilha Que loucura, velho Vi a loucura que é quando eu te vejo, velho Uma hora depois Não é possível Cadê o navio da gente? Não sou especialista Mas eu acho que o nosso navio Ah, lógico Pô, tem uma sereia por aqui Ih, carai Eu acho que o nosso navio afundou para o meteoro Enquanto a gente estava aqui viajando Ah, nem fudendo É sério? Tem um negócio brilhando lá do lado da sereia E aí a nossa navio deve ser rodada Vocês pegaram alguma coisa no chão que brilha? Peguei, é uma... Uma pedrinha Uma pedra Ah, então Tu tinha deixado ela no navio? Tinha Então a gente não tem mais navio Ah, não estou brincando É sério? Ah, não Morreu um pedrinho Ah, não, mano Nem pega a sereia Não estou procurando Vamos voltar lá, tadinho Vamos pegar o navio Pega lá o navio, velho Deixa eu deixar a pedrinha lá na... Ah, a gente é um dos piores piratas que eu já vi nesse jogo, velho Não é possível isso, mano Uma coma É ali, ali, Patife Ali, ó No meu tiro Ai Ô, louco Caralho, eu acertei Caralho, você acertou a caveira, viado Você explodiu a caveira aqui Eu acertei a caveira no ar, viado Mano Que isso, mano? Monstro, monstro Não é aqui Não é aqui, né? Aqui eu já estou aqui Calma Aqui, Patife Aqui, ó O canhão O canhão está aqui, ó Eu estou no canhão Eu estou no canhão Não, tem outro canhão aqui, ó Olha onde eu estou Cadê você? Ah, estou dando tiro, ó Tá, achei, achei Aqui tem canhão também, hein? É boa Aí chegou mais rápido Opa, cheguei Aqui também tem canhão Vê se eu acho um banquinho com as bebeiras Aqui, 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 ó Aqui, ó Aonde? Aonde? Atrás, atrás do canhão aqui, ó Verdade Toca aí, toca aí, toca aí Ah, garoto Foi Ah, mano Ah, era esse canhão aqui, ó Patife, ó Caralho, monstro Eita Ó Danca o brilho decreto ao norte Tesouro buscante Repouso em fogo e a lanterna levante Levanta a lanterna lá na vila Meu amigo Olha o vulcão, olha o vulcão, mano Nossa, cuidado com o navio Caralho, meu amigo É por aí, meu Fax, é por aí Por aí, por aí Achei, 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 achei Aqui, ó Aqui, ó Timão aqui, as caveirinhas Ah, garoto Cinco passos a quando? Ao leste? Cinco passos ao... Tu sabe como é que faz pra dar os passos certinho? Sei, sei, sei É só clicar, não é? Segura a bússola Segura a bússola É Dois Três Quatro Cinco Aqui É, o Driss O Driss O Driss Cabocou primeiro ali, ó Boa, Drissinha AAAAAA 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 Não dá, não dá É aqui, aqui, aqui Vem, calma, 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 calma Calma, calma, calma Contra o bar, melhor Aí já dá, já dá Ou não? Não, não, não Vai, 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 vai Alguém pega, alguém pega Alguém pega, alguém pega Colocar as velas e consertar Eu vou baixar a vela aqui Eu vou consertar Caraca, ô Pati Não, não quebrou nada não Eu vi o barquinho sendo engolido pela água quente, mano Os caras tão falando que não engole não Que você deve ter visto o que tava destruindo do lado E deve ter se confundido Caralho, outra ali Já botei o canhão Eita, vai spawnar navio do nosso lado Tira Navio de boss vai spawnar do nosso lado Fez um barulho Tá brincando Vai sair dentro da água Vai mesmo Sério? Tá vindo Aliii, aliii, aliii Ali, aliii, aliii, aliii Meu Deus Alí, aliii Né, aliii, aliii Pega a bola, pega a bola 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 Puta vida bicho Vai que eu to alinhando Vai que eu to alinhando Carai, que navio bonito da porra Acertei o primeiro Acertei o primeiro Tentei também Calma, tá com onda grande Calma, vai Tenta de dedo Eu vou pular nessa porra! Vem! 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 Ai! Meu Deus, não pode pular lá não! Pode sim, pode sim! É errado! Alguém tem que consertar o nosso... Alguém tem que deixar o furar, alguém tem que deixar o furar! Alguém tem que deixar o furar! Eu vou lá, eu vou lá! Pô, o barco do cara é muito rápido! Olha isso, velho! É, eu ando ali no esvoador, pô! Peraí, eu só arrumo a vela agora! Nossa, eles usaram o bagulho pra travar a vela! Aí tá sem vela! E vai batendo na lateral aqui! Ai! Agora dá pra subir lá! Vem! Rasgou de novo o nosso barco! Nossa, eles tem um monte de baú! Caralho, tem muito baú lá dentro, velho! Aqui também, aqui também! É, agora a gente tá de bunda, Eles estão sentando dentro da gente, mano! Ai, caralho! Eu vou virar o navio, tadinha! É, vira, vira! Ai, tomei! Mas tá com a vela baixa! A gente tá tomando tiro com a vela baixa! É, mano! Mas pode virar que o barco vai ficar girando! Virei, virei, virei tudo! Baixa a vela, baixa a vela, baixa a vela! Pera, pera, tô acertando nele! Ai, tomou! Vai, 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 vai! Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater! Vai bater, vai bater, vai bater! Vai, 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 vai! E agora? Pulei, pulei, pulei! Todo mundo pulou? Eu não, eu tô aqui ainda! Tô aqui! Eu vou tentar pular aí também! Errei! Acabou a bala de canhão! Mano, é impossível entrar lá, velho! Tem que derrubar de fora mesmo! É, eles já estão na merda! Só mais uns 10 tirinhos! O navio desse aí está inteiro não enchido d'água já, a parte de baixo! Tem alguém tirando água ou sou eu? Afundou, afundou, afundou! Esse barulho afundou! Afundou, afundou! Fica perto! Para o nosso navio perto pra gente não perder os loot! Abaixa, abaixa a ancra, abaixa a ancra! Já foi, já foi! Onde é que estão? Onde é que estão os baús? Onde é que estão os baús deles? Só precisa de um, tadinho! Tem que olhar embaixo da água! Tem que olhar embaixo da água! Porque o navio, depois que ele afunda, ele dá uma andada pra frente pra saber onde vai sair os itens! Tá bom! Eu tô seguindo, eu tô seguindo ele aqui! Tô seguindo ele aqui! Show, vai! Cuidado pra não morrer afogado! Tô vendo, tô te vendo aqui já! Ué, é só baú de chá, velho! Ah, sério? Não, tem um baúzão, tem um baúzão! Mas o de baú de chá também dá grana, dependendo! Tem um de baú de... Tem um baú de chá agora que ele tem uns osso! Que ele dá a maior grana! Peguei o de Capitão Esqueleto aqui que tem uns osso! Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Pelo amor de Jesus! Pelo amor de Jesus, isso também chega! Não aguento mais arriscar minha vida nesse jogo, não! Hahaha! Eles jogavam teclado na parede! Aí tá bom! Pega o baú! Pega o baú e vai! Tem uma pedra! Pega a pedra brilhante também! Não esquece a pedra! Eu não sei onde vende a pedra não, mano! É porque o baú é no cara do... Eu vou deixar aqui na praia! Vendi o primeiro! Vem então! Ó, deixei uma caixa de chá ali na frente! Mano, mas vocês não baixaram a âncora, porra! Cadê? Baixa a âncora! Baixa a âncora, diabo! Baixa a âncora, demônio! Ninguém baixa a âncora! Tá cheio de água, mano! Vai, velho! A âncora tá baixada, mano! Vai afundar, mano! Pega as coisas aí que vai afundar, mano! Pega rápido, velho! Vai pegar a cabela! Pega! Eu peguei esse aqui, eu peguei o salteador, vai! Tem mais alguma coisa? Tem mais um! Tem mais um! Tem um baú! Tem um baú! Tem um baú! Vai, vai, vai! Pega um! Você não tem mais nenhum lá embaixo! Não! Não tem lá embaixo mais! Só tem água! Valeu, barquinho! Você foi muito útil, tá, meu príncipe? Caralho, velho! A gente secou na rua até o limite! Porque você seria feliz não ser outros barcos! Ah, afundou! Afundou! Caralho, velho! A gente é os piores criados do planeta! Eita porra! 2200, velho! O baú é aqui, ó! O baú é aqui! O baú é aqui! Aqui! Atrás! Tô com fome! Quero leite! E hoje! Uma pipoca! Cabeça! Acorde! Quero croquete! Com maionese! Eu te apresento a larica dos moleque! Eita passou porco!